MÚSICA 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 Bom dia pessoal daqui a quem fala o Portuga e pessoal eu hoje vou estar a ensinar aqui um pequeno bug de multiplicar índices por exemplo pessoal vocês vão poder multiplicar madeiras Stoners Metal Ouro e Sulfur Ouro é o seguinte pessoal este bug eu descobri tá fui eu, o Ricardo Portuga, que descobriu Esse bug aqui pessoal, mais ninguém sabe Eu estive a procurar pelo YouTube Esse bug aí, nenhum canal gringo Nenhum canal brasileiro, nem português Tem esse bug aqui Pessoal, é o seguinte Eu vou deixar o IP deste servidor aqui que eu estou a jogar Na descrição, vocês podem ver Olha a casa que eu já tenho Ele ainda ontem deu o hype Aí eu estive a jogar com uns colegas Aí quando eu descobri o bug pessoal Quando eu descobri o bug Eu já estava Tipo, eu já estava já com esta casa Só que eu não estava com alguns pingos, tá Pessoal, é o seguinte Deixa eu já apanhar esta madeira aqui Não, não foi esta aqui, foi esta, na verdade Olha lá pessoal, vocês virem 2.200 de madeira Cadê o Vocês podem ver que é muito fácil Fazer este bug Eu até vou fazer o seguinte pessoal Se eu Transformar tudo em 8 planks Para vocês verem pessoal Que não há aqui nenhum babatota Tá Vocês podem ver Eu estou com o inventário assim Sem nada, tá pessoal Então o bug vai funcionar o seguinte Vocês primeiro Para ser mais fácil pessoal Vou dar aí Pode ser com qualquer item Mas vocês tem que lutear o vosso inventário todo full Tipo assim Tem que meter ele full Vou explicar assim Ele não pode tipo, está com sei lá Pessoal, é o seguinte Este servidor aqui pessoal Eu vou dizer uma coisa Ele tem alguns racas Isso é verdade Tem alguns racas Mas isso é normal Vocês podem ver O meu inventário está full Eu já comecei aqui a bater Está a dizer inventário full Vocês vão começar aqui a bater pessoal Eu não vou demorar muito neste vídeo aqui Vocês vão começar a bater bastante Aqui na madeira Vocês podem ver que até já está a ficar de noite Aqui no Rust Vocês vão começar a bater Até sei lá quando pessoal É o seguinte Pessoal, eu vou acelerar aí um pouco aí o vídeo Para vocês Mas primeiro eu tenho que falar aqui algumas coisas Pessoal É o seguinte Isto aqui pessoal Vocês podem utilizar à vontade Em todos os servidores Mas agora Se algum servidor aí Se não for permitido isso pessoal Por favor Não façam isso Porque o ADM vai reparar logo Na hora pessoal Então É o seguinte Neste bug aqui pessoal Vocês só não vão poder apanhar Por exemplo Armas Mesmo vocês vão poder apanhar Metal ore E etc Para fazer a casa de metal Armas Então É bem simples agora pessoal É muito simples Então não há motivo De usar hacker De invadir de casa Hacker de sei lá o que Não há motivo pessoal Vocês forem roubados Se a vossa casa for roubada Olha aqui uma boa opção Para vocês construírem outra casa Vocês podem ver Está sempre em inventário full Está bem escuro aqui no Rust Eu praticamente não vejo um corno Nem vejo uma bunda à minha frente Incrível Eu acho que o dono do Rust O criador do Rust Devia meter à noite Não desta maneira assim Eu nem vejo nem a porra da minha mão Sério mesmo Pessoal vocês comecem a bater bastante tempo Eu não vou acelerar o vídeo E falar a verdade Se podem ver Estou bater bastante tempo E isso resulta com madeira Como resulta também com pedra Todo tipo de pedra Agora há três tipos de pedra Que é Que é um é esse aí Que o ADM meteu O dono do jogo meteu Isto aqui é a versão 25 Tá pessoal Eu não sei se as novas versões ainda vai dar para fazer este bug Mas é capaz Porque tipo o bug sempre vai funcionar Eu acho que vai sempre funcionar Então tentem aí Porque até agora está a funcionar Eu já testei numa versão acima do V25 Da versão V25 E também funcionou pessoal Funciona lindamente Então Está de boa Eu só espero que ninguém venha aqui de hacker Olha Até vou mostrar aqui os players que tem Algumas vezes pessoal Aqui de manhã Estão sete players Neste momento aqui em Portugal Deve ser mais oito horas E no Brasil deve ser mais quatro horas da manhã Cinco Para aí O meu nome aqui pessoal É 2kg Ricardo Portuga Tá Esse aí é o meu nigga Aqui dentro do servidor Pronto pessoal Eu acho que já está bom Já dá para mostrar Já aqui o bug Eu não vou bater muito na madeira Porque aí vai demorar Isso é normal pessoal Demora sempre um pouquinho Para vocês fazerem este bug aqui Então vocês só tem que ter paciência Tá Paciência Deixa eu Meter isto aqui Vocês depois arrumem o vosso inventário Assim ó Lindamente Como vocês quiserem Vocês metem ela assim Vocês podem ver ó Não tem nenhuma Pessoal Vocês vão poder ver ó Até vou equipar aqui a arma Isto aqui é a madeira que eu estava a bater Ali é uma galinha Tá Ali é a minha casa Vocês podem ver que aqui ao redor Eu não vou parar ó Vocês podem ver ó Tá ali aquele urso Onde está a galinha A galinha está bem aqui Então ó Vou mudar Vou bater Olha lá Mil Peraí Mil setecentos e quarenta Olha quanto madeira que eu tenho já pessoal Isto aqui funciona pessoal Não é fake Porque há muita pessoa que vai pensar que é fake Então teste aí Se não der aí pessoal Tente de novo Mas vocês não vão poder bater pra aí 5 minutos Vocês vão ter que bater bastante tempo Deixou Eu não estou vendo a ponta de um corno Mas eu sei lá Esperar pra ver se você está naquele urso Ai caralho não estou vendo nada Não estou vendo nada Eu já estou já vadando Eu estou vadando mas não sei O urso está aqui Deixa eu ir lá para dentro da minha casa pessoal É às vezes pessoal É o seguinte Os ursos Entrem dentro da vossas casas Deixa eu ir lá ver se o urso vai passar aqui Desta vez não passou Ah pessoal É o seguinte Aqui pessoal Nesse servidor O ADM até é um pouco porrer Numa parte Porque o ADM aqui dá banho nos hackers Às vezes pessoal É o seguinte Uma pessoa se chateia Se eu vou falar a verdade pessoal Às vezes uma pessoa se chateia E tem que ligar o hacker Estão a compreender pessoal Vocês vão ter que baixar o hacker Se o ADM não fizer nada pessoal É vai ser um pouco complicado Mas é isso vocês compreenderem meu Não usem o hacker Deixa o ADM resolver Eu sei que mete raiva Dá vontade de ligar o seu hacker Mas não vale a pena Tá pessoal Não vale a pena ligar o hacker Porque só se vocês ligarem o hacker Tipo Vocês vão ser banidos Simplesmente Aí não vai me ter piada Por exemplo Você teve tanto trabalho A jogar Tantas horas perdidas de jogo Então não vale a pena pessoal Eu vou mostrar aqui agora O bug da pedra Deixa lá ver se o urso não vai me atrapalhar Nesta vez Tá bem de noite Eu vou deixar bem o portão ali aberto Eu vou aqui pro pedestre Da pedra pessoal Pode ser com qualquer pedra Tá pessoal Eu vou encher aqui meu inventário Agora vai ser com madeira Filha da puta do urso Morreu E a porra do urso não morre E a porra do urso não morre Agora morreu Vou encher aqui meu inventário Agora vai ser de 8 planks Aqui ó É muito simples Não há motivo Agora Vou começar a bater aqui na pedra Inventário full Inventário full Vai dar sempre isso É normal Eu só espero que não venha um filho da puta De um hacker Pessoal E me mata Começa aqui a bater A bater A bater Pessoal Ontem o ADM aqui desse servidor Disse assim É proibido Porque já tinha contado a ele Algum colega meu contou lá a ele E o ADM disse assim É proibido Bugar íntens Porque o ADM viu Que o servidor tinha dado o hype E nós já tínhamos esta casa daqui meu Em menos de uma hora pessoal Em menos de uma hora O servidor tinha dado o hype E nós já tínhamos já E tipo a caralho Então pessoal Não usem o hacker Eu repito várias vezes Porque eu acho isso Um pouco de pai Aí como eu também quero fazer Uma pequena série No resto original pessoal Quem tiver aí o resto original E puder me emprestar Não é contra do Steam pessoal Nós podemos tipo assim Fazer uma coisa Que é Compartilhar a Steam Por exemplo Os jogos que eu tiver na minha Steam Tu vais poder utilizar E os jogos que tu tiver na tua Steam Eu vou poder atualizar Tá pessoal Então o que é que vocês achem Tipo de alguém aí Que se puderem emprestar o jogo Eu ficaria muito agradecido Por causa disso Sério mesmo Ah como fazer isso Tá pessoal Ou vocês podem ver Que eu já estou aqui a bater A meia hora Eu vou ainda bater mais Bate 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 até Até dar meu Eu também Eu vou tentar Bater naquela galinha Matar aquela galinha Para ver se vai dar certo Também Porque funciona pessoal Com esses índices assim Metalor Madeira Comida Animais Tipo assim Vocês pegar animais Também dá Só o que não dá pessoal É a caixa de armas Eu ainda não descobri nenhum bug De caixa de armas Tipo assim Que você multiplicou Caixa de armas Mais Multiplicação de C4 De granadas De coisas Mas agora esse índices assim Pessoal Que eu estou a mostrar aqui Metalor Sulfur Stone Woodplanks Madeira Isso é normal E isso há como multiplicar de boa Então se você tiver aí Sei lá Bastantes amigos E se esses amigos estiverem com fome Vocês vão fazer este bug aqui E vão apanhar 250 de comida E vão enfiar na boca De cegaras Mano Para esse cara se calarem Estão a ver Pessoal Por favor Divulguem isto aqui Ao máximo Tá Divulguem ao máximo Para toda a gente saber Porque algumas pessoas Não vão saber Porque o meu canal aí Não é assim um canal tão grande assim pessoal Mas já é um canal que Já tem bastante fãs Eu sei pessoal Já tem alguns fãs aí Que eu sei Porque já tem bastante pessoa Que vai lá no meu Skype E fala que é meu fã E etc Então eu acredito nisso Porque Sério mesmo pessoal Não há explicação Olha lá pessoal Olha quantos são for É que eu ganhei 150 mais 242 E agora isto aqui Deve ser só stone Estão a ver pessoal Ó Eu vou bater aqui também Não Nem há motivo de bater Ó pessoal Não há motivo de bater Essa é stone Então stone não vale a pena De bater Tá Aí vocês perguntam Em Portuga Mano Como é que vocês sabia Que era stone Porque Putz Que bug é este Loss Põe numa Loss Põe numa pedra Por cima de mim Pessoal Agora deixa lá ver Onde é que está a galinha Preciso de uma galinha Um coelho Para vocês verem Que o bug funciona lindamente Ó Eu vou testar com isto aqui É Eu acho que vou testar com isto daqui Que é bem melhor Ó Eu vou testar com uns 3 tipos De coisas cá aqui no Por todo o mapa Que é Comida Que é estes animais Basta coisa Então Deixa eu agora Investir aqui De Nesta coisinha aqui Que é o de planks É muito simples Pessoal Não há motivo de usar hacker Vocês vão poder bugar Intens infinitos Deixa lá ver Ó Militário fur Vou começar a bater A bater A bater Até dar Sei lá quanto Eu vou bater muito neste veado O único problema pessoal É que o veado Passam um tempo Os animais aqui Passam um certo tempo pessoal E desaparece E o que é bom pessoal De pegar Tipo Coisas com os animais É com o machado Tá Com o machado de pedra Ou o machado de ferro Mas eu conheço de vocês aí A pegarem com o machado de ferro Porque eu acho que dá muito mais Vou começar a bater muito neste veado Pessoal Eu acho que tipo Eu achei muito bem O ADM fazer uma coisa Porque há sete jogos Por exemplo Tu vais batendo no veado Ou vais batendo no porco E vai tipo Começando A ver a costela O coração Então Não vale a pena Não vale a pena O dono me ter isto Eu também já soube aí Que vai haver umas novas Utilizações Que vai ter Armadilha Para o urso Eu acho que isso aí Também vai servir para Oh meu Vocês virem Desapareceu aqui o animal Que merda meu Então tchau veado Onde é que ele está Deixa eu fechar aqui Está ali É o seguinte pessoal Eu tenho que bater numa Deixa lá ver Eu vou começar a bater aqui Um dois Eu não sei quanto é que é pessoal Não sei quantos minutos é que é para bater aqui Aí o Coisa Os enviados aparecem Eu já vejo já Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Aqui Quando eu achar que já está bom pessoal Eu paro aqui Eu acho que já está bom Eu acho que já está bom pessoal Porque o animal pessoal É um pouco mais difícil Porque o animal Oh Deixa lá ver agora Já 58 clothes Logo assim de uma vez pessoal Oh Deixa eu Eu vou bater isto assim 58 clothes Eu queria bastante Aquela coisinha sangue Que é blood É muito bom blood meu Eu adoro blood Bold Eu acho que é blood Não é blood não pessoal Desde quando que eu estou a falar blood É blood eu acho que não Eu acho que é bold Blood sei lá Não sei muito bem falar inglês Eu acho que já está bom Se o cara aqui é porcaria aqui Olha lá Olha lá Se aceita de comida Só em uma vez pessoal Sério mesmo Não há motivo De usar hacker pessoal Isso funciona em tudo Eu agora não testei com o animal fat Mas dá certo Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Divulguem aí Para caralho Este vídeo Sério mesmo pessoal Se vocês curtirem este bug aí Que eu agora mostrei para vocês Divulguem por favor pessoal Mas ajudem aí Que eu também ajudei vocês com este bug aqui Pessoal é o seguinte Tem muita pessoa que não gosta de usar bug Eu compreendo isso Então se você não gosta Não faça Simplesmente divulgue se quiser Eu ficaria muito agradecido Se alguém divulgasse esse bug aqui Sério mesmo Eu ficaria muito Muito agradecido Então pessoal Era mesmo só isso Que eu queria estar a mostrar hoje Talvez que vai sair Tipo um vídeo A seguir deste aqui Ou já tenha saído um vídeo De MTADZ Um vídeo para ir de uma hora Mais ou menos por aí Ou de uma hora Ou de 40 minutos Mais ou menos por aí Vai sair este vídeo Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo De hoje O link é o meu favorito E foi Fiquem bem Compartilhem E foi E foi E foi